E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e hoje nós vamos dar uma olhada aqui nessa posição que é muito comum entre iniciantes, intermediários, até mesmo mestres, né? Aposto que você já teve uma posição, se não muito parecida com essa, idêntica a essa, onde o seu oponente jogou aqui bispo G5, essa cravada chata no cavalo. E hoje eu vou ensinar pra vocês aqui como lidar com a cravada e tomar a iniciativa de negras, beleza? Primeiramente eu vou começar dizendo que bispo G5 não é um erro, né? É uma imprecisão aqui, o melhor movimento seria cavalo A4, né? Tentando aí pegar o par de bispos, porém não é algo que perde a partida. Mas dependendo da continuação, pode muito bem ser. Porque aqui, já que as negras não fizeram o rock, você pode empurrar o peão H6 e aqui depois que o bispo recua, você joga G5. Não faz sentido um sacrifício de cavalo aqui em G5, uma vez que você ainda não fez o rock, beleza? Então aqui após bispo G3, você vê que a peça já não tá muito feliz, né? Esse bispo aqui já tá encarando uma estrutura de peões bem forte. Esse bispo aqui, ele provavelmente não vai sair dessa posição tão cedo, ok? E aqui as negras, elas podem jogar o bispo G4 de maneira a fazer a mesma cravada. Porém, uma vez que o bispo tá aqui em G3 bloqueando o peão, a ideia das negras, ela é mais forte. Porque as brancas não tem como chutar o bispo aqui com G4, beleza? E essa posição aqui já é bem vantajosa, por exemplo, para as negras. Porque você tem um plano de ataque claro. Vamos dar uma olhada aqui na database e nos movimentos mais comuns. O computador ainda diz que aqui, após bispo B5 por parte das brancas, ou se não, cavalo A4, né? Essa posição ainda é igual. Porém, um dos movimentos mais comuns aqui na database do Lichez, né? Principalmente esse dama E2 aqui, vão gerar uma posição muito mais fácil de jogar para as negras. Aqui, você pode simplesmente capturar o cavalo, uma vez que a dama não mais protege aqui dos peões dobrados. E aqui, depois de cavalo D4, por exemplo, você tá atacando o peão e não tem nenhuma maneira confortável das brancas protegê-lo, beleza? Obviamente, você tá ameaçando aqui um duplo. Então, caso as brancas joguem de maneira descuidada, né? Você ganha a dama do seu oponente. Definitivamente, houveram jogos aqui na database do Lichez que terminaram assim, né? Por incrível que pareça. Mas aqui, ou o seu oponente volta a dama pra casa inicial pra defender esse peão, e você vai ter uma vantagem grande de tempo, né? Porque o seu oponente moveu a dama ali duas vezes. Não tem uma maneira confortável de chutar o seu cavalo aqui. A estrutura de peão está arruinada. Ou ele simplesmente, né? Que é provavelmente o que o computador sugere, após pensar um pouquinho, né? Exatamente, fazer o rock longo e simplesmente aceitar que perderam um peão aqui em F3, beleza? Essa ideia do bispo G5 não é em si mesma problemática, que digamos que a partida houvesse continuado aí por algum movimento. Aqui as brancas resolvem fazer o rock, as negras resolvem fazer o rock. Agora, a ideia de bispo G5 já é bem forte. Você vê aqui na database que a grande maioria das partidas são ganhas pelas brancas aqui, cerca de 60%. Porque agora você não tem mais como chutar o bispo com H6 seguido por G5. Agora, se você fizer isso, cavalo toma G5, né? Esse sacrifício vai vir e como você pode ver, aqui a grande maioria dos jogos são vencidos pelas brancas. Você provavelmente vai perder, ok? Então, essa ideia de você jogar esse H6 G5 cedo, ela vem antes de você fazer o rock, ok? Aqui, se as brancas simplesmente fazem o rock, né? Eu sugiro pra você que você jogue um H6 pra não ter que lidar com a cravada, ok? Aqui, a gente vai ver mais um plano que você pode ter caso as brancas, para não lidarem com a cravada, joguem aqui H3, que também não é um erro, porém, você vai conseguir uma posição bem vantajosa em alguns movimentos, porque é muito difícil para as brancas jogarem. Aqui você joga o seu H6 com a mesma ideia. E se as brancas fazerem o rock, você não vai jogar nenhum dos movimentos mais comuns aqui. Não vai jogar rock, não vai jogar bis P6, não vai jogar A6, você vai jogar G5. E esse ataque é devastador, por mais que se eu ligar o computador, ele vai me dizer aqui que a partida está basicamente empatada. Quer ver? Olha só, 0.0. Porém, vamos dar uma olhadinha nas estatísticas aqui. A maioria de vitórias para as negras, independente da continuação, né? Aqui, geralmente, quem vence são as negras, inclusive nas melhores partidas aqui de jogadores com 2.500, 2.600 de rating, beleza? Porque aqui, digamos que se siga nos movimentos mais naturais, bispo E3. Você pode simplesmente continuar o seu ataque com G4. As brancas não podem ignorar esse peão, né? Porque senão você vai abrir completamente o rei delas. Então, aqui após a captura, né? Você tem a cravada chata aqui em G4, né? E o seu oponente não tem como lidar com ela de maneira confortável, né? Por exemplo, o bispo não pode voltar, ele não tem como jogar um H3 depois de G4 aqui. E a partida vai continuar de maneira semelhante aqui a essa. Eu estou fazendo aqui os movimentos mais comuns, viu? O cavalo D5, que não ameaça nada, de fato, porque o cavalo está protegido. E aqui, você está atacando duas vezes o cavalo que está cravado, né? Então, aqui o movimento mais comum é C3. E você diz, muito obrigado, eu já ia tomar aquele cavalo de qualquer jeito. E aqui, você vê que 99, 88% das partidas são vencidas pelas negras, porque o rei do seu oponente já está completamente aberto aqui. Você está ameaçando a torre dele e, provavelmente, checkmate virá dentro dos próximos movimentos. Beleza? Eu vou lembrar você aí que, se você aprendeu algo novo, se você não gosta de lidar com essa cravada do bispo em G5, que é chato mesmo de lidar, se inscreve aí no canal, viu? Dispara o like, ativa o sininho das notificações, se você tem aprendido com o conteúdo que eu estou lançando aí no canal. E um abraço, pessoal. Espero que você ganhe muitos jogos. Tchau. Tchau.